Olá minha gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E nesse ano que se aproxima, né manhã? Falta só um dia E vamos aqui com Serena, que ela já tá aqui, ó E hoje, bem de manhãzinha, né manhã? Bom dia gente, tudo de bom, né? Aí fica escuro pro nosso público, pro nosso povo ver a senhora Neste último dia de 2021 Muito obrigado, senhor, né? Isso Tudo de bom pra você, meus espíritos Com mais um dia que vai passar, né? E a rompida de ano que seja de paz, de felicidade, de tranquilidade E todos fiquem em paz, né? Verdade Graças a Deus, eu tô muito feliz porque eu tô aqui hoje Verdade O ano passado eu passei em cima de uma cama Mas eu tô muito feliz Agradeço a Jesus Muito obrigado, senhor Muito obrigado, muito obrigado Graças a Deus, eu tô muito contente Tô aqui dentro da minha casa Dentro da minha Cuidando das minhas coisas e das minhas plantas, né? Isso E agradeço a Jesus mais uma vez Agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus, né? E aos meus inscritos A nossos inscritos Pela paciência de ter nos acompanhado o ano todinho, né manhã? Todo Graças a Deus Estamos aqui na luta, né? Verdade E vamos seguir a nossa vida E que em 2022 venha, né manhã? Com muita saúde Muita paz Felicidade, né? É Força E principalmente saúde Que é pra gente trabalhar Primeiramente Deus Segundo a nossa saúde, né? Verdade E terceiro vocês meus inscritos Mais uma vez um beijo E um abraço bem forte pra vocês Que Deus abençoe Verdade E vamos dar continuidade, né? E que venha 2022, né manhã? Se Deus quiser Isso, verdade Muita saúde, né? Cadê Zitufel? Zitufel também era Tá aqui pra estar desejando Feliz ano novo, né? É Chama ele aí Isso aqui É o coração de boi Vai tá linda Aqui as últimas É Os últimos rios de Severino De 2022, né manhã? Desse ano De 2021 21 Esse aí é o segundo, né manhã? Esse daí é aquele normalzinho, né? É, mas é muito lindinho esse, né? Isso Tá muito lindo esse pedrinho aqui Sabe quem foi que tinha plantas de pé? E foi? Zitufel Zitufel Ó aqui, ó Ó aqui a planta de Zitufel Zitufel disse que a gente não tinha Não tinha Coisado Ué, ele tem sorte de viz Com plantas Tá vendo? Porque a planta aqui tá linda Vem a caçãzita, o ferro Vamos lá Desejar um feliz ano novo, né? Para os nossos inscritos, né? Que 2022 venha com muita saúde Já foi Felicidade, nossa paz Tranquilidade Esperar um ano mais Vem aqui pros vídeos Esperar um ano mais Bom Bom Saudável Para todos Para mim Para todo mundo Isso E agradecer aos nossos inscritos, né? Essa turrinha que vem Chegando, né? Chegando Que estão se inscrevendo, né? Deus dê felicidade aí Tranquilidade, né? Verdade E bem saúde Para levar outro ano novamente por cima Isso Para a gente Fique continuando com a vida Verdade É, a minha saúde tá pouca, mas Tá levando, né? Tá levando, né? Pai em Deus Estamos em pé, né? É, estamos em pé Ainda tô Dando uma andadazinha por aí Lá vai Pouquinha mais tô E 2022 tá chegando Reeleição, né, pai? Se Deus quiser Aí vem a eleição Pessoal tão elogiando muito O prefeito Graças a Deus, né? E o outro, coitado Parece um coloro inchado Mas Tá sendo bem elogiado também O outro prefeito Tá sendo bem elogiado Isso mesmo, né? A vida é essa Verdade Cada um Cada casa Não sei cada qual É, verdade É o seu destino, né? Isso Isso Pronto Só mensagem de ano novo Pronto Felicidade pra todos Saúde Pai Pronto Pronto Verdade Sim, ó Essa aqui Mãe disse que foi o senhor que plantou, ó Foi Foi eu que plantei Foi isso aí Tá vendo? Ela disse essa aqui Foi zito ferro Eu tô achando interessante e bonito O meu pezinho de afinete aqui, ó O afinete Cadê-lo? Olha Verdade Tá vendo como ele tá lindo? Fica bem arriadão, né? Já Oxe, esses crescem, meu filho Vai lá embaixo Isso Aqui Por aqui Por debaixo E essas bolinhas dele, mãe? Será que bota a cimentezinha e nasce? Pega Nasce tudinho Nasce Olha Tá vendo? Verdade Muito bonitinho É E aqui Vamos estar aqui hoje Também mostrando aqui Debaixo do pé de um Mano, né, mãe? É Debaixo do pé de um Assim É Agradecer também uma inscrita nossa Que disse Sim Dinho Mostra as orquídeas Manda você vira mostrar mais as orquídeas dela Fala mais um pouco Porque parece que ela nem gosta de orquídeas Porque quando faz vídeo Passa direto pelas orquídeas Tô apaixonada, né? Pelas minhas orquídeas E tá lindo e maravilhoso aqui Vamos lá, né? É Mostrar Vou passar aqui Aqui tá bonita Licença aí, seu Zito Ferro Eu vou tirar aqui Mas eu tô com o filme dele Essa aqui? Olha Em que ela botou? Até aqui dentro Passa um ano também No reciclado também, né, mãe? É Não fica bonito Fica E eu tô apaixonada E esse é de quem? De manhã Eu tava doidinha pra comprar um pezinho desse, né? E esse é de quem? De manhã Aí ganhei Ganhei aqui É E foi Maria de Irmã de Crete Vamos lá aqui A Maria das Licudas, né, mãe? Aqui, ó E aqui que eu tô achando bonito Também aqui Agradecendo aqui também O professor Foi um prazer muito grande Também a gente conhecer ele Não foi mesmo esse ano? Sim, professor E a gente não foi lá, né? Foi Mas Mas A gente vai Professor Tudo de bom pro senhor Paz, felicidade Que o senhor Vai viver esse ano que vem Com muita alegria no coração Com muita paz, né? Que Deus abençoe o senhor Tudo de bom pro senhor Que rompa esse ano Com muita alegria no coração E com muita paz Que Deus abençoe o senhor E tudo de bom Que Deus lhe potreja Também Um abraço também Pra nossa escrita Dona Silda, né, mãe? Outro abraço Pra Dona Silda também Que ela é uma mulher maravilhosa, né? Isso Foi mesmo que nem um irmão pra mim Deus abençoe Dona Silda A senhora e seu esposo Que a senhora viva com paz Felicidade no coração Deus potreja a senhora Tudo de bom Que os anjos iluminem seus caminhos Mais uma vez Um beijinho pra minha Outro abraço também Pra nossa escrita Seu Alves também, né, mãe? Seu Alves também Que for primeiro A chegar, né, aqui no nosso quintal Quero que Jesus Potreja ele Ilumine o caminho dele Da esposa dele Da mãe dele Tudo de bom Esse ano Pra ele Pra ele Ficar bom E vir aqui, né No nosso quintal Novamente E um beijo Um abraço Um abraço bem forte Que dê tudo certo Que vai dar E muito obrigado E também Muito obrigado De coração A todos mesmo, né, mãe? Um abraço coletivo Muito obrigado Júlio Júlio É pra você Que Deus Potreja você Os anjos E iluminem seus caminhos Que seja tudo de paz Felicidade Tranquilidade Júlio Também Muito obrigado Júlio Você ter vindo aqui No meu quintal Ter olhado As minhas plantinhas Quero que Jesus Potreja Seja tudo de bom Esse ano Pra você Esse ano que entra E um abraço E um beijinho Pra você E um abraço Pra Maria João José Rodrigo Antônio Antônio Maria Maria Irina André Verdade Todo Pedro Leôncio Joaquim Todos os nossos Escritos de coração Feliz Porque meus Escritos Estão Se inscrevendo Na gente E muito obrigado Mais uma vez Que Deus Me pôr três Já todos Verdade E vamos aqui Mostrando as orquídeas De manhã Está lindo e maravilhoso Aqui não está Isso Está Olha como ele está Lindinho Está lindo Está lindo Está saindo Mais outro Logo no começo Quando trouxe ele Sentir um pouquinho Não foi manhã Foi Porque sente Todas as plantas Tira de lugar Pra outro É Aí está Que lindo e maravilhoso Aqui mostrando Aqui ó Aqui minha Xalambaia Isso Aqui ó Mostra essas orquídeas Aqui manhã Cadê a Xalambaia Essa desse Aqui ó Ela está linda Aqui Linda né Olha a lua né É Está muito linda Olha aqui ó Olha aqui minhas orquídeas Vamos mostrar viu E aí mãe Minhas orquídeas aqui Eu comprei né Isso Botei aqui Elas também sentiram Passaram um bocado de tempo Feia 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 Agora está linda E maravilhosa Aqui ó Verdade Aqui vai botar Aqui ó Vai botar aqui ó Flores Aqui é outra alça Para sair flores Aonde? Aqui ó Aqui é É verdade Aqui é outra Para sair Isso Está vendo Aqui embaixo É outra Aqui o pé Está muito grande Está muito cheio Esse aqui Já é um ali né Aqui É outra Também Vai sair também Aqui tem a hacha floral Por aqui Todo canto Para sair Está vendo Aqui é essa aqui Gente Aqui ré 1 Essa daqui Também é Essa daqui É outra qualidade Aqui é assim Bota misturado Aqui é uma O menino Julio disse O nome dessa plantinha Tipo antilândia Está aqui Que eu boto Por aqui Aqui ó Aqui ré 1 É porque assim Aqui está debaixo Do pé de rumão Está mesmo Está mesmo que Está na natureza Aqui né Mãe Está na natureza É Aqui também Aqui também Vai florir Já tem 1 2 3 Para sair Muita hacha Muita hacha O que eu acho incrível Das orquídeas É o cheiro Quando ela coloca Deixa eu subir aqui Mas essa aqui É uma bromélia Essa aqui É a bromélia Olha a orquídea Essa daqui Essa daqui Olha aqui Estou mostrando aqui Essa daqui Já está tudo Cadê Olha essa daqui Debaixo É Está vendo Olha aqui Como ela está linda Está vendo Está muito bonita Por aqui Olha aqui Isso aqui é tudo orquídea Por aqui Olha aqui Aqui tem uma bromélia É porque elas não estão Com as flores abertas Ainda não é mãe Olha aqui Tem essa aqui Tem essa aqui Mas bonitona Né Olha aí Essa daqui Qual o nome Quem foi que deu a senhora Essa Essa daí Eu nem sei Quem foi que deu Aí eu botei Ela aí Já está bem bonita Olha aqui Como ela está linda Essa daqui Está muito bonita Fica com as folhas Fica com as folhas Bem verdonas E essa Tem por todo canto Pregada Tem Olha aqui Tudo vai botar Tudo Quando tiver com as flores A gente vem e mostra Não é mãe Aqui Está vendo Aqui dentro Ela vai botar também É que elas demoram Se acostumando Nesses cachepóis Depois que se acostuma É tudo Olha a barba de velho É Tem outra ali em cima Outra orquídea ali em cima Estou vendo Vamos botar ali tudinho Tudinho Isso Pronto Olha aqui Olha aqui Olha a orquídea também Aqui dentro Isso Olha aqui Olha a orquídea aqui Vai botar tudinho Vai Estou vendo Elas estão aqui dentro Estão ficando lindas Maravilhosa Verdade Aqui no pezinho Da Romã Está tudo apregada Tudo vai botar Olha mãe Muito linda Vamos falar um pouquinho A senhora bota algum tipo De adubação nela Nada Nunca botei Nenhuma nela Como se fosse Na natureza mesmo A senhora não bota Só no Está ali só no Como é que No asfagno A senhora botou asfagno Foi Asfagno Carvão Que a senhora botou também Que eu estou vendo É Olha aqui E O que também é Palinha de coco A palinha de coco Que eu enrolo Isso daqui Eu trouxe do cinto Isso daqui é tipo Musgo Que está nas madeiras Foi que eu trouxe Do cinto Estava lá no pé De madeira Na madeira Aí eu peguei Trouxe para aqui Olha como elas ficam Achando bom Olha Olha como é tão bonitinha Isso Então é essas Essas miudinhas As silândias Elas gostam demais Olha aqui Botei aqui Está lindinha E as barbinhas de velho Estão bem pegadas Por aqui Tudo bem pegadinha Elas gostam Pronto gente Pronto gente Vamos ficando por aqui Fizemos esse vídeo Para Agradecer a vocês Pelos vídeos Que você Que a gente já tem E o que vocês Têm se inscrevendo Que Deus abençoe Mais uma vez Tudo de bom Para vocês Que venha um ano De paz De felicidade De tranquilidade Que Deus abençoe A todos Potreja a todos A nós Para dar saúde Paz Felicidade Para a gente Vencer a vida E muito obrigado Fique com Deus Sim Vão lá no Instagram JoãoDinho35 No nosso canal Dinho Gravatar Mete o dedo Para cima E muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo E feliz E rompido de anos A todos E um abraço Bem forte E um beijo Bem grande No fundo do meu coração Que Deus Potreja a todos A meus inscritos Fique com Deus E muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau gente Feliz ano novo Feliz 2022 Com muita saúde Paz, amor e felicidade Paz e felicidade Isso E aqui Para vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir De manhã Se Deus quiser Fiquem todos com Deus